Tem mais notícia de Nova Serrana. O Corpo de Bombeiros de Nova Serrana está realizando buscas no Rio Pará, na região de Ripas, à procura de um homem de 59 anos que se afogou ontem à tarde. Veja aí os detalhes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nesse trecho do rio onde houve o afogamento, há muita correnteza, mas a vítima já conhecia o local. Foi relatado que essa vítima, se não me engano, possuía um rancho nessa região, já conhecia a região, inclusive conhecia o rio, e já havia entrado e nadado nesse rio por diversas vezes. Entrou ele e um amigo e infelizmente aconteceu essa fatalidade. Os bombeiros alertam sobre os riscos de nadar em rios. Rios são extremamente perigosos e o Corpo de Bombeiros não recomenda que as pessoas entrem em rios para nadar, porque é igual o caso dessa vítima. A vítima sabia nadar, conhecia o local e infelizmente foi vitimado por essa fatalidade. Ainda de acordo com os bombeiros, somente nos últimos três meses, cinco pessoas se afogaram na região de Nova Serrana. Fica o alerta à população, principalmente não entrar em locais que as pessoas não conhecem, não entrar em rios. Se for entrar em um leito de água, alguma coisa assim, não fazer o uso de bebidas alcoólicas. Apesar de que, segundo os bombeiros, esse rapaz não havia ingerido nenhuma bebida alcoólica, conhecia muito bem o local e mesmo assim foi vítima. Para você ver o risco que é. E o rio Pará, principalmente nos últimos dias, quase todas as semanas nós temos falado de um afogamento, especialmente nessa região de Nova Serrana. Calorão está daqui.